Se associar, vinha que saber informar. Aqui vai sair muito difícil de falar, o nosso aplauso, pessoal, rainhas e princesas para as majestades do tiro da sociedade Ribeirão Grande da Uro. Música Olá, só um abraço do meu amigo, o Bigode, o Bigode, que tem o grupo de bolão da Bigode. Vamos falar aqui do grupo de bolão da Bigode. Eu sou o Alcir do Alpiaça. Ele me deu um pediginho que senta a bilhete aqui, ó. É o grupo de bolão, amigos do bolão, responsável, o Alcir, mas conhecendo o corpo da Bigode. Pessoal, e o nosso aplauso para os sócios e as majestades do tiro da sociedade Ribeirão Grande da Uro. A sociedade Atilhadores Ribeirão Grande da Uro possui 45 sócios com títulos hereditários. Os demais são sócios contribuintes, totalizando 80... Obrigado.